Música Galera, finalmente saiu a versão final aí do KX Street Esse daqui é o nosso início no jogo Bom, tá bem diferente do que era na beta Antes não tinha a possibilidade de você escolher um carro aqui pra iniciar no jogo Agora você pode estar escolhendo entre o Civic, o Miata e essa caminhonetezinha aqui Eu acredito aí que essa caminhonete seja 4x4 O Miata é tração traseira e o Civic é tração dianteira Por isso tá a diferença aqui de valores, né? E também aí por conta da tração e questão da potência Eu acho que eu vou estar selecionando o Miata aqui Isso daqui não tinha antes, né? Quando eu comecei pela primeira vez aqui no jogo Na beta você começava, todo mundo começava, né? Com o Civic, agora tem a opção de escolher E eu acho que eu vou escolher aqui o Miata, né? Porque eu nunca joguei com ele E eu quero ter essa experiência de estar jogando aqui com o Miata Então galera, bora selecionar ele aqui 4.000, vai sobrar 1.000 aí pra gente E olha só que animação da hora Antes não tinha isso daqui, hein, rapaziada? Eu não lembro de ter isso daqui na beta, hein? Nossa, mano, tá bem diferente aqui, ó Muito top Tem um RX-7 aqui na nossa frente, né? Eu tô aqui com os controles padrão Eu vou configurar aqui rapidinho E deixar da forma que eu jogava na beta Pronto, galera, configurei aqui os botões Dei uma medida diminuída aqui, né? Pra tela ficar mais limpa pra vocês Coloquei em marcha manual, mano E olha só o estouro aqui que sai aqui do nosso Miata, galera Bem top aqui o Miata, hein? Olha isso, mano Muito top aqui Bora aqui no RX-7, né? Ver o que vai ter aqui pra gente fazer, ó Alice Hanson Oi, sou Alice Temos uma amizade em comum Que me pediu para te ajudar A se familiarizar com Sunset City É o nome da cidade aí, ó Inclusive criamos uma conta Pra você no Streetnet É um novo aplicativo Onde os clubes de corrida da cidade Organizam corridas clandestinas É incrível E as recompensas são totalmente insanas Mas vamos falar sobre isso Sobre essa parte depois, né? Primeiro deixa eu te explicar Como que funcionam as coisas A gente quer que você fique confortável Então temos um presente No futuro, talvez você possa Comprar uma das casas na montanha, né? Onde tem as casas mais bonitas Aqui do jogo, basicamente Mas, portanto Vai ter um quartinho Tá, 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 tá Então, pelo visto aqui A gente já vai ter uma casinha aqui Pra gente ficar logo no começo do jogo Bom, é isso que eu entendi, né? Bora ver aqui Agora já tem um caminho aqui Pra gente seguir Alice mandou a gente pra casa aqui Eu achei que ela ia seguir a gente Aqui, não vai não Ah, mano Ela podia vir aqui com a gente, né, velho? Ia ser da hora, né? Se ela fosse na frente aqui guiando a gente Mas tem a setinha aqui do chão, mano Já bora aqui, ó Nossa, velho Olha só que da hora É, antes na beta, né? Pelo menos no início da beta Não tinha essa questão aqui do tutorial, né? Pra as pessoas que estão iniciando aqui Pra entender do jogo Também não tinha idioma português, mano Daqui foi tudo sendo adicionado aí Conforme as atualizações Até chegar nessa versão final aqui Bom, a casa é logo aqui na frente, ó Já estamos chegando Bora conferir aqui, mano Bora ver como é que funciona aqui, ó Beleza? Essa é a sua nova casa Você pode vir pra cá rapidinho De qualquer lugar de Sunset City Então, mano, a gente pode teleportar pra casa aqui De graça Pelo menos é o que eu entendi aqui E guardar seus carros no estacionamento Você pode comprar casas novas diretamente No StreetNet, né? Tem como a gente comprar Casas aqui no jogo, né? Você tem mais lugares pra colocar seus carros E aqui ela deu milão aqui pra gente Comprar um lugar novo aqui na nossa casa, né? Um segundo estacionamento aqui, né? Uma segunda vaga aqui na nossa casa Tem como botar três carros aqui por casa Pelo menos é o que eu entendi, né? A gente só tem uma vaga Então ela deu dinheiro aqui Pra gente liberar outra vaga aqui na casa, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora, mano Mil conto aí pra você liberar aqui Uma vaga na casa Bora ver aqui as outras casas, ó Essa casa aqui custa 10 mil Ó, essa daqui 14 mil, né? Eu acho que... Assim, mano, seria da hora Se tivesse como ver interiores de casa Mas não, é tipo... Dependendo da localização da casa Ela vai ficando mais cara, né? É isso que eu entendi Bom, comprar aqui a vaga, né? Que ela deu dinheiro pra gente comprar A gente tem duas vagas aqui Nessa casa Caso a gente queira comprar outro carro Já tem lugar aonde a gente guardar, beleza? Bom, é isso Bora voltar aqui Ela já tá aqui do lado, ó Vamos aqui nela Bora ver o que ela vai mandar aqui pra gente Próximo tutorial aqui, ó Seu carro... Seu carro tá bem bacana Mas o tanque de gasolina tá quase vazio Então ela vai dar grana aqui pra gente Encher aqui o tanque Provavelmente Eu acho que é isso, né? Bora lá no post, então É bom que a gente já dá um rolê aqui Nessa versão final aqui do jogo Bora conferir aqui como é que tá a cidade Se teve alguma diferença aqui Ou se é basicamente a última versão da beta Eu acredito que seja a última versão da beta mesmo Com poucas diferenças aí Já que a última versão da beta Saiu ontem, inclusive, né? E hoje já foi o lançamento oficial do jogo Então é basicamente a versão de ontem Só que global aí Pra todo mundo poder acessar, mano Vamos dar um rolê aqui, ó Estamos entrando aqui na cidade Saímos aqui da zona industrial, né? Beleza Eita, mano Travou aqui Eita, velho Travou bem na hora que eu ia virar, galera Bom, meu iPhone aí Não é um dos mais tops, né? O jogo só tá disponível aí pra iPhone Inclusive eu esqueci de falar Não é um dos mais tops, galera Trava sim É... Tem uns problemas aqui pra rodar, né? Principalmente se ele tiver com Quase ali 50% pra baixo de bateria Ele trava bastante Que é o que tá acontecendo aqui agora Eu tô com quase 50% Então ele vai começar a travar muito É... Prometo que na próxima gameplay aqui Eu vou trazer aqui com O celular conectado no carregador, né? Que aí tem mais desempenho Mas enfim Chegamos aqui, ó Você chegou Encha o tanque Ela vai dar 600 conto aqui Pra gente encher o tanque, ó 50 conto, mano 5 litros aí Então Cada litro sai a 10 conto aí Dinheiro aqui do jogo, né? Basicamente Bom, é isso Enchemos aqui o tanque E ela já tá aqui pra mandar outra coisa pra gente, mano Bora ver aqui Hora do turning Falta pouco pra poder entrar em uma corrida Seu carro totalmente Está totalmente padrão, né? Seria bom dar uma melhorada nele, né? Então a gente vai ter que ir numa oficina Pra gente melhorar aqui o desempenho do nosso carro Mas eu acho que eu não vou melhorar não Vou pegar essa grana aqui que ela vai me dar, né? Eu acho que foi... Foi quanto que ela me deu, mano? Esqueci até de olhar aqui agora Mas ela deu uma grana aqui pra gente Tunar o nosso carro, né? Deixar ele um pouquinho mais rápido Mas eu não vou fazer isso agora Eu acho que eu vou juntar uma grana E depois a gente pensa Em tunar aqui o nosso Miata Ou então juntar a grana aqui pra comprar outro carro Bom, galera Chegando aqui pro meio da cidade, né? O jogo acaba travando bastante E muita gente fica me perguntando, né? Qual que é o meu iPhone, né? Qual o iPhone que eu comprei? Galera, o meu iPhone O que eu comprei, né? Pra jogar aqui e gravar a Caxias Street Ele é o XR, mano É o XR aí O iPhone XR Foi lançado aí, se eu não me engano, em 2018, né? É um iPhone antigo Porém, ele ainda dá conta de muitos jogos No Caxias Street aqui Ele chora um pouco pra rodar Principalmente aqui no meio da cidade E principalmente quando eu estou gravando Tipo, fica muito lento aqui Nossa, até me embolei aqui Mas não que fique lento Mas, galera Quando você tá gravando assim O celular acaba perdendo um pouco de desempenho ali no jogo, né? Porque ele tá pegando ali um pouco do processamento Do processador ali Pra gravar a tela Então, mano Acaba que o jogo fica mais lento Então, quando eu não tô gravando, mano Não roda 100% de ISO Mas roda melhor do que tá rodando aqui agora Ele não fica travando tanto assim Trava sim Mas não tanto quanto está travando aqui agora Bom, ganhamos aqui 800 conto, ó Calma aí Eu acho que bugou É, bugou Tá entrando aqui, ó Na oficina Bora ver o que tem aqui pra gente Então ela vai mandar a gente comprar alguma peça, ó É, dirija seu carro até a oficina Nossa, apareceu essa mensagem aqui de novo Acho que bugou mesmo, galera Mas será que a gente vai ganhar 800 conto duas vezes? Será que bugou e... Ah, não Mas tá aí, galera Estamos aqui na oficina de Tani O Miyata Que ele tem 127 cavalos aí Velocidade final de 186 Com uma aceleração ali de 10 segundos, né 0 a 100 em 10 segundos Bem lento aí A gente tem os motores aqui do jogo, né Inclusive, galera Aproveitando que a gente tá aqui na versão global Bora ver aqui Quanto que tá custando aqui, mano E tá bem caro aqui, mano 10 reais 20 moedas, cara Olha isso, mano 5 reais ali 10 mil aqui no jogo 20 reais ali 22, né 55 mil Nossa, mano Ah, aqui, ó O 180 deu até pra comprar, mano 10 reais aí Vai vir o 180 E acredito que uma casa, né Mas olha aqui, mano Pacote de 70 reais aí O Supra 22 reais aí É esse outro carro aqui Que eu esqueci o nome Mas, cara Aí o Golf 30 reais, mano Vocês acham que vale a pena, mano? Eu acho que não vale aí a pena, mano Se pá Que o que mais vale a pena É aqui o do 180, né 10 reais aqui Você vai pagar 10 reais E vai ganhar aqui Um Elite Um apartamento de Elite, né Tá escrito ali E vai ganhar aí O carro já com body kit Eu não sei se ele vai vir aí Já melhorado Ou se o motor dele Vai vir original e tal Mas ele vai vir com o visual aí Bem bonito Mas, enfim Tem as peças aqui pra comprar, né Mas a gente tem 2 mil Não dá pra comprar muita coisa Mas aqui Eu acho que É, transmissão Dá pra melhorar aqui Pro Street Mas isso daqui Não vale a pena, galera É melhor juntar dinheiro aí Depois estar evoluindo aos poucos Ou comprar um carro mais potente Logo de início Assim, não vale a pena Você gastar dinheiro aqui Turnando o seu carro Tentando deixar ele mais forte Porque não vai adiantar Muita coisa, beleza Então, rapaziada Vamos sair aqui E bora ver se a gente já tá pronto Aqui pra uma corrida, né Vamos ver se ela libera a gente Agora pra uma corrida Por mais que a gente não tenha Entonado o carro A gente pegou a grana aqui pra gente Bora ver, ó Tá aqui ela Alice Eita, bate no carro dela Tá tudo pronto Aqui é Nossa, mano A gente vai participar agora De corrida de clube Para entrar no clube Confira o mapa Do Street Net, né Enfim Temos aqui 500 conto Pra gente se inscrever aqui Nas corridas de clube Essa daqui é a taxa, né Pra você se inscrever Nessas corridas E a gente vai ver aqui também Conto que ganha, né Por cada corrida Eu quero conferir isso, né Enfim, vamos parar aqui Pra gente abrir o mapa Bora ver aqui, ó Os clubes A gente vai ter que correr Nesses juniors aqui Que ela falou, ó É isso mesmo, ó Requisitos e tal Aqui fala um pouquinho Sobre clube e tal Pra você entender aí Se vocês quiserem dar um pause Aí pra ler, mano Eu não vou estar lendo, né Porque eu já entendo Mais ou menos um pouquinho Mas caso vocês queiram ler Aí só dar um pause no vídeo Bom, tem aqui, ó Taxa de inscrição 500 conto aí Por carro Então se eu quiser correr Por outro carro Eu acredito que seja A gente tem que pagar Mais 500 conto aí, né Talvez seja isso E, mano A corrida de clube aqui Pelo menos Ela dá moedas aqui, ó Vai dar 5 moedas Ela chega a dar até 100 XP Ó, essa daqui dá 7 moedas 30 mil aí Underground, né Tem aqui de Drift, né O clube de Drift United 15 moedas 15 moedas 90 mil Olha, mano Tem esse clube aqui Eu não lembro de ver Esse clube aqui na beta Street Hunters É esse daqui Dá 15 moedas E 80 mil de dinheiro 4 mil de XP Não, 400 de XP 4 mil não Beleza Eu acho que é isso, né Os clubes Eu lembro Era 3 na beta Eu não lembro desse Street Hunters ali Parece ser novo, hein, galera Não sei Deixa aqui nos comentários É que eu não corria muito Os clubes na beta Eu mais testava os carros, né Queria testar ali pra ver como é que era Mas aí, ó A gente entrou aqui no clube E liberou aqui as corridas pra gente Aqui no mapa já, ó Apareceu aqui algumas corridas E tá aqui, ó Nossa, mano Bastante corrida até E eu acredito que no final aqui Da gente enfrentar Fazer todas as corridas Vai ter um boss aqui Pra gente enfrentar E ver aí como é que vai ser Bom, eu vou aqui nessa corrida aqui Pra gente conferir Como que tá aí Contra os oponentes aqui do jogo também E galera Eu entrei aqui E é uma corrida sprint aí É onde começa em uma parte aqui do mapa E termina em outra, né Pra quem não sabe O que é uma corrida sprint A gente vai fazer ela aqui agora E eu quero ver O que a gente vai ganhar aqui De recompensa, né Qual que é o valor Que a gente vai ganhar aqui No final da corrida Bora ver se eles mudaram aqui A questão do ganho de dinheiro Aqui dentro do jogo Eu quero muito ver isso, né Tá travando aqui um pouco, galera Mas eu prometo pra vocês aqui Que no próximo vídeo gameplay Eu vou jogar com o celular conectado No carregador, né Ele vai ter mais desempenho Porém eu vou acabar Com a bateria do meu telefone Mas tudo pelo conteúdo, né Tudo pelo vídeo aqui Então na próxima gameplay aqui A gente jogando aqui KX Street Eu vou trazer com o celular Conectado aqui Na tomada, mano Que aí vai ter mais desempenho E não vai ficar travando Tanto que ainda tem FPS Assim Mas olha só que da hora, mano A corrida aqui Ela fecha aqui as ruas, né Parece muito aí Need for Speed Lembra muito, bastante aí Need for Speed Underground Imagina se essa corrida aqui fosse a noite É Need for Speed Underground puro aqui Enfim, calma lá Tô no manual aqui Quarta marcha já 140 aqui com o nosso Miata Espero que tenha havido nenhum carro Aqui nessa curva Beleza? Tem que ficar ligado, mano Não só nos oponentes aí Em passar a marcha Na hora certa de soltar o nitro Igual eu soltei aqui agora Que é uma reta, né E também tá ligado aí Nos NPCs da rua, né Tem que desviar do pessoal Então, mano Eu jogo bem aí Caramba É tudo que a gente queria aqui Num jogo mobile, né E eu tô muito ansioso aí Pra testar a versão de PC Que não vai ter esses bugs De renderização, né Vai rodar liso aí Com gráfico muito superior a esse Nossa, mas tem hora que tem bug Aqui o asfalto também Questão da renderização Lembrando que essa daqui É a primeira versão oficial Aqui do jogo, né Saiu um monte da beta aqui E essa daqui é a versão de lançamento Aí, versão global Obviamente Depois vai chegar mais versões aqui Pra corrida Eita, quase que eu bati na van Vai chegar mais versões aqui Pra corrigir bugs, né Melhorar aqui o desempenho Trazer aqui sistema de plotagem Não tem como fazer desenhos Aqui no carro ainda Botar adesivo e tal Ainda não tem como Não tem como nenhum também Mas futuramente Vai estar chegando Essas novas opções Aqui no jogo, beleza? Nossa, chegamos aqui Vitória, ó Fizemos aqui um tempo De 1,49 300 metros aí 300 metros, ó 3,5 km Basicamente Um pouquinho mais 300 metros, ó Viajei Galera, ganhamos 1.000 aqui De dinheiro Antes, mano Pra você fazer essas corridas Você ganhava, tipo, o quê? 300, tá ligado? Agora você tá ganhando 1.000 aqui 10 de XP Cara, melhorava bastante Aqui o sistema de ganho Aqui do jogo, né? Apesar que na beta Eu não tava fazendo tanta corrida Principalmente nas últimas Versões aí da beta Eu tava focando mais Em tunar carro ali E testar os carros Mas, ó, cara Ganhei uma quantidade boa Aqui de dinheiro Essa daqui é a versão final Aqui do Carrex Street Você que tem iPhone Tem iPad Já pode estar jogando A versão de Android Agora eles vão trabalhar Aqui na versão de Android Galera, desculpa de verdade Pelos travamentos, né? Meu celular não é tão potente assim E também, né? Bateria tá indo embora já Mas, enfim, galera Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Primeiro vídeo aqui Gameplay Início aqui no Carrex Street Se você quiser uma continuidade Aqui a gente comprar mais carros Tunar aqui nosso Miata E também zerar aqui a cidade, né? Correr contra todos esses clubes Ganhar todos esses clubes aqui Enfrentar os bosses, né? Porque no final do clube Depois você faz todas as corridas Tem um boss ali pra cada clube Pelo que eu entendi Eu ainda não corri Eu queria deixar isso daqui Pro lançamento oficial do jogo E eu quero muito fazer isso daqui Com vocês Então deixa o like aqui E não esqueça de comentar O que é que vocês querem aqui Nessa nossa série aqui De Carrex Street A partir de agora, né? Começando aqui do zero E tunando aqui Correndo contra os clubes E evoluindo aqui dentro do jogo Eu acho que vai ser muito bacana Não esqueça de compartilhar Esse vídeo com seus amigos O jogo aí tá lançado De forma oficial Mas por enquanto É somente pro iOS Então aguarda aí Você que tem Android Você que tem PC E também tá ansioso pra jogar, mano Só aguardar Que logo em breve Vai tá chegando essas versões aí Pra geral tá testando E jogando todo mundo junto Bom, eu vou ficando por aqui Grande abraço Se vocês quiserem mais vídeos aqui De Carrex Street Dessa nossa série aqui Deixa aqui nos comentários Tamo junto E até o próximo vídeo, mano Valeu